Que ela quer meu ane, não dá como eu ando Faz essa cara, acha que eu não sei De sua, sua lingerie no meu carro Deixo seu batom manchado na camisa Nós queremos tudo, viemos do bar Pode guardar sua opinião, não precisa Eu só pego o que você quiser Reclama que eu não dou notícias Eu já não corre do maner Derrama dessa Jack Hane Por todos os irmãos que na vida eu perdi Cada dia que eu não pude sorrir Ela compra na prada e quer mais Ela compra o treco e quer mais Savada, quer dar bu**** só porque eu sou da ZL Patricinha de Odonto, ela é mais do que parece Você pode jogar sua roba em mim Curte que a noite não tem fim Me do porno hub na minha casa Ela tá tarada, ela tá tarada Faz o que quer se acabar, fica gostoso não para Rebola até de manhã, aproveito que eu não colo figurinha repetida no meu ar Não, 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 não Mas bebe seu olhar de cigana me deixa hipnotizado Eu ligo e cê cola de novo, mande um sinal Que eu te como de novo, e 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 de novo Aquela que é a minha mãe, não dá como eu ando Faz essa cara achar que eu não sei, yeah, 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 yeah Deixa o seu lingerie no meu carro Deixa o seu batom manchado na cama Nós queremos tudo e irmos do bar Pode guardar sua opinião, não vai ser Eu só pego o que você quiser Reclama que eu não vou no te Eu já não corre do mal, né? Willi, 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 willi Ju sil Vou pernah pegar sua opinião, eu não tenho Será, vou pernah pegar sua opinião, é, é, é Agora eu vou deixar o seu estilo Amém.